A maré que leva A maré que traz Em cada porto um cais Eu só via o céu Não bastou me olhar Outra correnteza me levar Fosse só sentir Precisei saber Só me resta entender O sonho e destino tem Entre a razão e a fé Eu sei Sorte é não querer mais Que viver A maré que leva A maré que traz A vingando um tanto mais O barco, o céu, o véu Mexe o mar De perro a arreguer Fosse só saber Precisei sentir Só me resta insistir Sonho e destino Sonho e destino tem Entre a razão e a fé Eu sei Que sorte é não querer mais Que viver é ter a roupa da É um jeito Foi o jeito que eu achei Então, o basicão da minha é isso, são três vezes Lá menor, assim, ó, ó, eu tô com o capo, tá? Pra fazer no mesmo tom que ele, por isso que eu cantei bem pra junto. Terceira vez, aí o Sol e o Dó. É, esse riffzinho que ele faz aqui, esse solinho, né, se você tocar junto com isso, esse acompanhamento aqui, ó, ele dá certinho, tá? Essa é a harmonia do solinho, ok? Aí, pra não ficar muito complicado de tocar e cantar, a gente, na hora que vai cantar, faz a harmonia básica aqui, né? Na segunda parte, ele começa lá, Sol e destino tem, eu fiz o Lá menor aqui, pra gente poder brincar com os três baixos, embora às vezes eu tenha me distraído e feito aqui, ó, mas tá na mesma, tudo Lá menor. E mais? É, vocês estão vendo a mão direita? É porque são, tipo, seis tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, claro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, claro. Só que é rápido, né? É rápido, rápido. É isso, espero que vocês curtam, porque deu um trempo.